Bom dia, meus amores! Tudo bem? Hoje é quinta-feira, dia 31 de agosto E eu vou iniciar mais um vlog aqui da nossa rotina pra vocês Tô aqui tomando meu cafezinho com leite, que é de praxe, né? Todo dia de manhã Já tomei um banho, hoje o céu tá bem nublado, onde fez muito sol Eu compartilhei bastante coisa com vocês lá no Stories E se você não me segue, segue lá porque eu vou mostrando tudo que tá rolando do lado de cá E hoje tá meio nublado, não tem muita coisa pra fazer aqui em casa Mas como vocês me pedem muito vlog, vocês querem ficar aqui juntinho comigo E pra mim é uma honra ter vocês aqui comigo Eu vou gravar um pouquinho do meu dia Hoje eu vou passar um aspirador, vou passar um sequito A casa tá super organizada Só o quarto das crianças que já tá uma baguncinha, né? Porque agora eles ficam mais lá, então é fatal, né? Uma baguncinha lá e é normal Mas eu vou trazer vocês comigo, não é um vlog de faxina Mas é um vlog de organização aqui da nossa casinha Vlog de rotina, quando tá tudo organizado O que que eu faço pra manter e tal Coisa rara, né? Nunca tá tão organizado assim Mas eu tô tentando ao máximo ter uma vida mais organizada pra ter mais tranquilidade Então eu vou continuar aqui com o meu cafezinho E depois eu volto falar com vocês, tá bom? Fique aí comigo! Bom, gente, já comecei a organização aqui em casa Já deu uma organizada aqui no quarto das crianças Já separei aqui um lustra móveis, um paninho pra passar E esse espanadorzinho pra tirar o pó Então aqui eu já arrumei a cama do Caio Gente, a desvantagem de beliche é arrumar essas camas, viu? É muito alto E eu sou baixinha, é complicado Mas daqui a pouco eu me acostumo Aí eu já arrumei aqui a cama da Karina Já passei a minha mistura de cheirinho Já coloquei aqui os brinquedinhos dela Que ela tá brincando mais Que a gente ainda não conseguiu organizar os brinquedos Então eu já arrumei A Karina dorme pro lado de cá, né? Por conta da proteção aqui da escada E o Caio tá dormindo pro lado de cá Por conta da proteção aqui que tem na beliche O tempo ainda tá meio esquisito Vai ou não vai Não sabe se abre Não sabe se fecha E eu tô aqui, né? Agora eu vou passar Um... Opa! Já ia caindo aqui O Homem-Aranha do Caio Por aqui de novo Isso! Agora ele vai cantar Pronto Agora ele vai cantar Vocês vão ter que ouvir ele cantar Aí agora eu vou passar o... O aspirador aqui, né? Vou passar aqui Eu comprei um tapete pra colocar aqui Eu gosto muito desse da Marie Mas ele é tão antiguinho, gente Tá tão feio, hein? Aí eu comprei um tapete rosa Pra colocar aqui Por enquanto pra combinar com essa parede rosa Aí vocês vão me perguntar Mas você não vai pintar? Eu vou pintar, gente Mas o quarto ele vai ficar ainda, né? Com a decoração Vou tentar deixar um pouco menina e menino Pra ficar bem identificado Um quarto de menino e menina Aí eu tinha essa caixa aqui, ó Que eu usava como revisteiro na sala E tava guardada Eu precisava colocar esses livros da Karina Porque ela tá aprendendo a ler Na verdade ela já aprendeu Ela tá lendo Seis anos, gente Eu tô tão orgulhosa dela E aí eu deixei os livrinhos dela aqui Porque aí ela tem uma casinha, né? Que eu já falei pra vocês É super importante a gente sempre ter uma casinha Pra voltar as coisas Porque assim a casa se mantém um pouco mais organizada A penteadeira dela tá bem organizadinha Agora a gente tá tentando ao máximo Manter a organização Pra não ficar feio, né? E casa desorganizada não faz bem Então agora eu vou passar a aspiradora Eu ainda tô com esse puff horrível aqui, gente Tá ficando até pretinho, ó Não tá sujo não Isso aqui é dele mesmo Que já tá velho Eu já fui ver o baúzinho pra comprar Só tô esperando a oportunidade certa Eu vou comprar o baú Ele é relativamente pequeno Pra colocar aqui Porque eu aproveito Aí eu não preciso ter essas Essas coisinhas assim Com os brinquedos da Karina Que ela brinca mais Porque aí ela pode guardar dentro do baú E o Caio senta pra jogar o videogame dele Porque assim, gente Foi a melhor coisa que a gente fez Foi ter feito esse cantinho Que eles tão ficando muito mais tempo aqui No quartinho deles E a sala Uma organização assim Que eu nunca imaginei que eu fosse conseguir Então, chega de blá 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 Eu vou passar o O lustramóveis aqui E vou passar o aspirador e o sequito E vocês vêm comigo E aí 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 Gente, eu falei aqui só pra dar uma dica pra vocês Me perguntarem esses dias como que eu passo o aspirador embaixo da cama Porque se eu faço assim, automaticamente ele vai levantar ali a frentinha dele Então o que que eu faço? Pra quando eu quero passar embaixo da cama, eu viro essa parte e aí ele deita todinho Então ele alcança as superfícies embaixo da cama E a cama das crianças, ela é relativamente altinha, né? Então dá essa possibilidade A minha já é mais difícil porque é cama box Aí só com o sequito mesmo que eu já vou limpando e tirando o pó Mas é isso, eu vou terminar de passar o pano aqui O pano não, o aspirador E já falo com vocês Pronto pessoal, já terminei de organizar aqui o quartinho deles Aqui ainda tem muita coisinha que ainda quero colocar Ainda tem os Max Chews do Caio, os Hot Wheels Tem bastante brinquedo E assim, na realidade todos os brinquedos deles estão guardados A gente tá esperando chegar o feriado do dia 7 de setembro Pra gente separar o que a gente vai doar, o que a gente vai ficar Mas a princípio ficou assim Eu já coloquei o tapete novo aqui Aí vocês vão falar Nossa, mas o tapete é rosa Que nem expliquei pra vocês Gente, ainda tô deixando Uma atmosfera menina e menina no quarto É uma coisa que me faz bem Me faz me sentir Já que eu não tenho dois quartos Eu gosto de deixar essa coisa Essa referência de quarto menina e menina Então ficou assim Aí aqui eu tirei aquele tapete marrom Deixa eu pegar aqui Que caiu de novo o Homem-Aranha do Caio Deixa eu pôr aqui E aí eu coloquei aquele tapete da Marie e da Karina aqui Porque aquele tapete marrom tava me incomodando Tava feio Mas ainda vou comprar um tapete aqui mais neutro Mais pra menino Pra colocar aqui Então eu só coloquei esse por enquanto Porque os brinquedinhos dela tá ali Então ela gosta muito de brincar aqui no chão Com as bonecas dela Então pra ficar um tapetinho maior, né? Mais confortável Mas eu vou comprar um de meninas Então não me xinguem Tá? Esse aqui sim é um quarto de menino e menina Mas devagarzinho ele vai tomando forma, né? Eu quero tirar esse ventilador Eu quero pôr uma luminária mais... Mais lúdica, né? Porque impossível Eu não posso deixar o ventilador ali agora Eu vou tirar Inclusive a gente nem tá usando ele mais E aí ficou assim Ficam as coisinhas dela aqui As coisinhas dele ali Aí ficou limpinho aqui E aí devagarzinho a gente vai arrumando, né? Coloquei o puffer e coloquei só uma almofadinha Pra ficar menos feio Porque ele tá horrível E é isso O quarto das crianças já está organizado E agora eu vou organizar o meu quarto E aí E aí I feel like a dynamite Ready to explore right up in the sky I need you to listen, I need you to hear And don't show any fear I've been flying from town to town From London to Taiwan I've been all around the globe Trying to protect your soul Well, guys, I've already organized here the room There's a little girl Hi, Mel Hi, Mel Hi, girl You're going to show your children? Show your children? Where are your children? Here, look Where are your children? Here, girl Your children Guys, I haven't shown you yet But here are the children There are three children Dois nenéns menino E dois nenéns menino, né, Mel? Os amarelinhos são menino E a rajadinha é uma menininha Eles estão mamando ainda, né, Mel? Eu tentei colocar um pouquinho aqui de comidinha pra filhote pra eles Pra ver se eles já estão começando a querer comer Mas ainda estão aqui na preguicinha Só mamando Né, Mel? É, filha É, amor Seus nenéns É Então, eu mostrei um pouquinho pra vocês Eu aspirei aqui Eu tô dando só uma limpadinha de leve, gente Porque essa semana que passou Eu fiz faxina geral Geral mesmo Em todos os condos Então, lavando Aqui do guarda-roupa Eu tirei tudo Limpei tudo Tudo mesmo, assim Tipo Tirei sapato por sapato Limpei Reorganizei Reorganizei as bijus Então, se você me acompanha na Stories Você também já viu isso Que eu compartilhei com vocês Então, reorganizei ali Lembra que eu tinha reorganizado? Aí só tá aquelas bolsas ali Que eu tive que mudar algumas coisinhas lá na sala E tá tudo limpinho Limpei a penteadeira Tá tudo limpinho Dei uma passadinha de leve nos perfumes Porque eu tirei um por um Passei álcool Limpei tudo Mas hoje foi só Uma reorganizaçãozinha mesmo Aí limpei aqui Limpei os baús Aí já limpei ali o corredor E agora eu vou organizar a sala E aí E aí We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight Ah, yeah Oh, ah, ah We are here for you Ah, yeah Bom, gente, já organizei aqui a sala Como vocês viram, eu passei a aspiradora aqui no tapete Tirei o pó aqui do rack Tirei ele de cima Só passei um lustramóvelzinho, né? Pra poder tirar mesmo o pozinho do dia da faxina que eu fiz até agora Aqui tem um gatinho Como sempre, né? Aí aqui, gente, a novidade é que eu tinha esses quadrinhos Tavam lá no escritório guardado E aí eu falei, quer saber? Eu vou pendurar eles aqui Aí eu não mostrei pra vocês porque como eu fiz a olho Eu não consegui, tipo, filmar e mostrar Mas eu colei com cola quente Então a hora que eu enjoar eu tiro É que eles são tão bonitinhos, eles estavam guardados, gente Eles fazem par com esses aqui, ó E aí eu acabei mostrando também pra vocês as mudanças aqui da sala, né? Eu mostrei um pouquinho no Instagram, mas não mostrei Eu tirei a estante que tinha aqui Aí eu achei que ficou bem mais espaçoso, bem mais clean Vocês estão vendo muito passarinho ali É porque eu uso eles pra tirar foto E aí eu acabei deixando ali Aí eu deixei, então Tirei a estante daqui Aí aqui ficou o sofá melhor Aí eu abri um pouquinho ele, né? Porque na realidade ele abre até aqui Mas aí eu deixei só um pouquinho aberto Pra gente poder ter mais conforto pra assistir Eu vou trocar esse tecido aqui logo mais Né? Que vocês estão vendo que ele tá manchado ali, ó Porque esse tecido ele não é impermeabilizado Ele não é próprio pra parede Então eu vou trocar ele E também vou colocar um tonzinho mais claro Tipo aquele que eu coloquei no escritório Então em breve vai ter mudanças aqui também nessa parede Aí coloquei ali os quadrinhos Aí aqui tá a mesa, ó Ficou aqui Aí essa mesinha que faz par com a mesa Que eu também já mostrei pra vocês no vídeo Da feira de decoração Que aí eu tinha Tinha quando eu comprei a mesa Lembra? Eu comprei com duas cadeiras Aí depois eu esperei outra feira Comprei mais duas cadeiras Aí esperei mais outra feira E agora eu comprei as duas mesinhas Porque aqui as coisas são assim Que são com calma mesmo Aí ali ficou aquele móvelzinho Eu não sei se vai ficar ali ele Não tem nada ali por enquanto Ali em cima Ali dentro tem um computador ligado Porque eu tava respondendo um e-mail Tive que parar pra responder um e-mail E ali ficou a estantezinha Das minhas coisinhas Ficou aqui nesse cantinho Ali tem um sequito Um balde Um aspirador Uns tapetes Porque eu já estou indo pro lado de lá Da organização E aí ficou assim Ali tem as bíblias As apostilas do Cleiton Tem livros Tem algumas coisinhas Eu tirei bastante coisinha que tinha aqui E aí tá assim Gente Fica difícil desapegar de coisas que a gente gosta Então a minha estantezinha Ela é difícil Eu não tenho como explicar pra vocês O amor que eu tenho por ela Então assim Como tava muito cheio ali no cantinho Aí eu resolvi Colocar ela ali do outro lado E eu achei que ficou super clean Essa aula Olha Olhando assim Ali tem o Netflix Que a internet hoje tá uma bênção Pra não falar outra coisa E aí ficou assim Ficou muito mais clean O espaço E quando eu trocar o tecido Por um pãozinho mais claro Eu acho que ainda vai ficar mais clean Por conta da escuridão Hoje que eu tenho aqui na sala Então eu achei que ficou bem legal Assim Então essa é a nova disposição Aqui da sala Eu achei que ficou bem leve Sabe Essa entrada E ficou a mesa aqui E é assim que tá ficando por enquanto Como eu sempre enjoo Daqui a pouco pode mudar também Então já passei sequito Ó Tá brilhando o chão Passei só um Sequito com água Álcool E desinfetante Pra ficar cheirosinho E agora eu vou aqui ó O banheiro gente Ele tá limpo Ele tá limpíssimo na realidade Porque eu lavei esse banheiro ontem Como eu nunca lavei na minha vida Exagerada Mas só tem uma xuxinha aqui Um produtinho da Muriá Que eu tô usando Tô amando Que é essa progressiva de chuveiro Tá até aqui ó A outra parte ó Eu amei gente A primeira vez que eu usei Ele deu uma detonadinha Nas minhas pontas Mas talvez não fosse Por conta dele Enfim né Eu tô testando Inclusive tô testando Um monte de coisa né Cada hora eu uso Alguma coisinha Pra poder dar minha opinião Pra poder testar mesmo Afinal de contas Esse é o meu trabalho Também Então aí ó O banheiro gente Ele tá limpíssimo Lavei ontem Só tá ali ó O banheirinho dos gatos Que eu coloquei Esse jornal em volta Eu já falei pra vocês Em outros vídeos Que a Nina Vem fazer xixi Ela espalha toda a areia né Então aqui tá tudo limpinho ó Limpei isso aqui ontem Passei lustra móveis Ali dentro do box Também tá limpinho Opa Tem xixi aqui Alguém fez xixi Não deu descarga Básico né Criança em casa É só Jesus E aí coloquei aqui Os tapetinhos limpinhos Tá tudo limpinho O banheiro gente Eu lavei ontem Tardezinha Eu só vou dar uma Uma passadinha de aspirador Onde tiver alguma sujeirinha aqui E vou lavar dentro do vaso Né Com ar pique E tá tudo limpinho Aí ali na cozinha Eu vou organizar Aqui tem uns Uns travesseirinhos Que eu quero colocar lá no carro Pras crianças Que sábado a gente vai dar um passeio E aí tem algumas baguncinhas Tem sacola ali De coisa de resto de festa Que eu preciso guardar Enfim Ali é uma baguncinha Na realidade Deixa eu virar vocês pra mim agora Pera aí Bom né Voltando a falar aqui com vocês Nossa gente Que cabelo é esse Amanhã eu vou fazer progressiva Nesse cabelo Porque Não dá mais né gente Eu tava tentando Deixar ele crescer Assim durinho Mas Não adianta Eu não acostumo mais Enfim Voltando ao assunto A cozinha gente O que eu vou fazer Todo dia Eu antes de dormir Depois que eu faço a janta Eu deixei minha cozinha Plim Então eu lavo louça Limpo fogão Dou uma limpadinha Em cima do armário Limpo o chão Enfim Ela tá sempre Onde o padre passa Ela tá limpinha Então hoje eu vou fazer Essa mesma coisa Uma limpezinha bem de leve Por quê? Porque na semana que vem Aí eu vou pegar a cozinha De jeito que nem eu peguei Os outros cômodos Porque eu fiz tudo isso Nos outros cômodos Fiz no quarto Fiz na sala Na sala assim Eu arrastei tudo mesmo Gente Tudo Tudo que vocês imaginam Eu arrastei Pra limpar E não consegui chegar Na cozinha Então o que eu vou fazer Semana que vem Antes do feriado Com certeza Porque dia 5 É meu aniversário Então eu quero Antes do dia 5 Tá com tudo limpo E aí eu vou pegar Essa cozinha Eu quero jogar Assim umas coisas fora Eu quero Fazer mesmo De verdade Entendeu? Então a cozinha Eu só vou dar um tapinho Ali de leve Mostrar pra vocês A pia tá limpa Tem algumas coisinhas Pra guardar E aí eu vou mostrar Pra vocês E vou acabar logo isso Porque já tá na hora Né gente Deixa eu ver que horas são Já são 3 e 24 Então tá na hora Já de acabar Essa organização Mas é porque Eu tive que parar Bastante tempo Assim Eu parei pra arrumar Os quadrinhos Que eu achei Que ficou tão lindinho Gente Ai eu amei Esses quadrinhos Quem não gosta Né Aquelas pessoas minimalistas Vão dizer Ai ficou horrível Tudo bem Mas eu gosto Né gente Fazer o que é Minha casinha Ela tem que ter A minha carinha Eu já falei isso Pra vocês Né E Chega de blá 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 E vamos Continuar lá Na organização I'm walking alone The streets are empty The only thing I can see Is my own silhouette I'm getting stronger Step by step The clock is ticking But there's no time for me I've been flying from town to town From London to Taiwan I've been all around the globe Trying to protect your soul We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight I'm feeling like a dynamite Ready to explore Ready to explore Ready to explore right up in the sky I need you to listen I need you to hear And don't show any fear I've been flying from town to town From London to Taiwan I've been all around the globe Trying to protect your soul We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight Bom, gente, já terminei Temos um cachorro aqui Cuqui Oi, filho Olha, eu tô precisando cortar meus cabelos Porque tá muito frio Mamãe precisa mandar tosar meu pelinho Tá frio, filho? Tá frio, amor? Tá muito frio, né? Você tá sujo? Eu tomo banho domingo Ih, tomo banho? Né, Cuqui? Cuqui? Olha oi pras meninas Mas eu tô aqui No meu quintal Né? Bom, gente, já terminei já a organização aqui Tão entrando aqui, ó A cozinha tá toda limpinha Tirei o pozinho daqui Como eu já tinha passado aspirador ontem à tarde Não estava tão sujo O fogão tava limpo Mas eu passei um Um veja, né? Porque Por ser preto de vidro Ele pega pó Aí tá ali, ó Aí tem um bolo ali Que foi um desastre Ontem Quem me acompanha no Stories Viu que eu fiz um bolo E a forma era menor E transbordou E aí, gente Aquela etiqueta Eu não consigo tirar da forma Vocês acreditam? De jeito nenhum Já passei de tudo Vinagre, álcool Tudo não sai Mas é isso aí Nossa, tá horrível a iluminação E aí aqui tá tudo arrumadinho, ó Lavei uma loucinha que tinha aqui Tô só esperando aquela buchinha ali Da pia secar Aí deixei a loucinha ali Pra Pra secar sozinha Vocês sabem que eu não seco louça, né? Aí o banheiro também tá aqui limpinho, ó Tá limpinho Só tem aquele creme ali Que eu deixei ali Que eu já tava usando Aí tá aqui o vaso Lavei Tudo bonitinho A sala também Tá tudo organizado Só tem essa softbox aqui Que eu preciso Transferir ela ali pra dentro O iPad Tá tudo limpinho, gente Tudo organizado Tudo nos trins O Caio tá aqui Tá até escurinho Porque tá frio lá fora O tempo tá horrível Alô, hein? Vem E olha isso, gente Tem alguém dormindo Tá dormindo Com a filha dela aqui do lado Tem os nenenzinhos ali Dormindo também Tá dormindo, ó, véi Dormindo A tia veio visitar vocês Foi Ô, meu Deus E o tempo tá assim, gente Tá horrível Tá frio Tá nublado E é assim E é assim que eu encerro Meu vlog hoje com vocês Aqui sentada na minha mesinha No meu cantinho É... Foi um vlog simples, gente Só de organização aqui da casa Não foi, assim, uma limpeza nem nada Mas como vocês pedem muito vlog Eu ainda vou criar coragem Eu ainda vou criar coragem de fazer aqueles vlogs Que mostram o nosso dia Que a gente não tá fazendo nada, sabe? Ainda vou ter coragem de fazer uns vlogs assim pra vocês Deixa aqui nos comentários O tipo de vídeo que vocês querem ver aqui no canal O estilo de vlog que vocês querem ver Porque aí fica melhor, né? Pra saber o que vocês querem Aí eu faço E é assim Nesse novo cenário aqui em casa Que logo, logo vai ter muita coisa legal ali Quem assistiu o último vídeo de fofuras recebidas aqui Sabe que aqui vai se transformar E aqui na minha mesinha linda Que eu encerro esse vlog hoje Se você gostou do vídeo Deixa o seu like do amor Eu vou ficar muito feliz Se inscreva aqui no canal Pra que você não perca mais nenhum vídeo E principalmente também A gente acompanha lá no Instagram Que é lá que eu posto tudo O que tá rolando do lado de cá Eu espero que vocês tenham gostado Fiquem com Deus, meus amores Até a próxima Tchau, tchau